Fala pessoal, chegando e agora nós vamos conversar muito sério, senta essa bunda na cadeira aí porque agora nós vamos falar do técnico Odair Helman. Isso é pra quem gosta do Odair, isso é pra quem se arrependeu de dar pau no Odair, isso é pra aqueles que ainda tem a hashtag Fora Odair. Agora nós vamos conversar sério sobre o trabalho, os 20 meses de Odair Helman, um dos mais longevos treinadores da história do Internacional. Poucos treinadores da história do Inter ficaram tanto tempo no comando. Por quê? Porque é amigo da direção, porque é amigo dos jogadores ou será que é porque tá fazendo um grande trabalho e a direção sempre percebeu isso? Vamos conversar sério agora, tá bom? Antes, te inscreve no canal. Gente, esse é um canal pros colorados, isso aqui é pra reforçar esse canal. Eu tô abrindo essa ponta aqui, importante, alguns dias, eu tô algumas semanas, eu tô reforçando isso aqui porque aqui vai ser o grande canal dos colorados, tá bom? Só que vocês têm que me ajudar, vocês têm que reforçar o canal. Se vocês curtirem sempre, se vocês se inscreverem no canal e apertar notificações, o YouTube reconhece isso como um canal forte e dá força. Então é importante que vocês façam isso, tá bom? Então façam isso. Vamos lá. Odair Helman. Em novembro de 2018, ele foi efetivado como técnico do Inter. Já comecei errado. Novembro de 2017, nós estávamos na segunda divisão. Ele assumiu depois do Guto Ferreira não conseguir dar rumo. Antes tinha sido o Antônio Carlos Agos, dois técnicos anteriores desta direção. E aí assume o técnico Odair Helman e confirma aquela passagem pra primeira divisão que nós precisávamos. Em seguida, ele é confirmado oficialmente no final daquele ano de 2017 como técnico do Inter. Eu lembro como se fosse hoje. Ele foi confirmado num sábado. No domingo pela manhã, eu falei com ele ao telefone. Demoradamente, quase uma hora ao telefone. E entre tantas coisas que nós conversamos, ele disse pra mim, Valdasso, eu tenho um desafio. Colocar a bola no chão de novo no Internacional. O Odair Helman passou por todo aquele inferno como auxiliar técnico do Inter, de todos aqueles treinadores que tinham passado antes dele. Todos, inclusive na segunda divisão. O que aconteceu na destruição do Esporte Clube Internacional? Quando a gente fala isso, tem algumas pessoas que não prestam atenção. Acham que foi só um time ruim que caiu pra segunda divisão. Não foi muito mais do que isso, tá? Foi a destruição da instituição como gestão, como área financeira, como base do clube, tudo. O Internacional foi implodido e foi reconstruído por essa direção que lá está. E entre as explosões, as implosões, estava o time do Internacional e a sua forma de jogar. Quando é que o Inter perdeu a sua essência? Eu tinha restrições ao técnico Diego Aguirre. Tinha. E tenho, até hoje. Mas eu não posso negar que era um treinador que fazia o Inter jogar do tamanho do Inter. O Inter jogava pra frente, jogava com a bola no chão, sempre com a bola no chão, sempre tentando a vitória. Errava em várias questões e tal. Mas o Diego Aguirre fez o Inter jogar da forma que o Inter tem que jogar e é a essência da história do Internacional. Aí veio o Argel. Gente, algumas pessoas me acusam a perseguir o Argel. Eu não tenho nada contra o Argel como figura humana, como colorado. Ele é um grande cara. É um cara corretíssimo. Ele é um vencedor como jogador de futebol. Ele é um grande colorado. Então, quanto a isso, nada. Mas é um péssimo treinador. E ele é um treinador que apequenou o Internacional na sua forma de jogar. Dentro daquele momento em que a autoestima do Inter estava murchando, ele estabeleceu uma forma de jogar do Inter que era do tamanho da portuguesa de Desportos. Um time em que o zagueiro, quase sempre o Paulão, dava balão para alguém pegar a bola dos lados e levantar a bola na área. No começo se enganou porque o Vitinho, lá em 2015, resolveu sete jogos para o Inter. Aí nós ganhamos um campeonato gaúcho jogando assim. Começamos um brasileiro no embalo ali e se achou que estava bem. E todo mundo sabia, quem conhecia futebol sabia que aquilo ia se implodir. E aquela forma de jogar do Internacional não era a forma do Inter. E realmente o que aconteceu. E aí o Inter caiu, a autoestima foi para o lixo e ficou impregnada aquela maneira de jogar no Internacional. Impregnada. E ninguém conseguia tirar aquilo. Ninguém. O Antônio Carlos Sago não conseguiu. O Guto Ferreira não conseguiu também. E o Odair, aquilo que me disse ao telefone, implementou o que queria implementar. Gente, nós podemos hoje criticar o Odair por vários motivos. E não coloca o Sarrafiori, não troca no intervalo, não bota o Wellington Silva, você pode falar o que quiser do Odair. Mas o Odair devolveu a essência do futebol, da história do Inter. O Inter não dá balão. O Inter joga com a bola no chão. O Internacional é um time estratégico que joga pela vitória. O Odair Helman devolveu a essência. A reconstrução do Internacional que o Marcelo Medeiros fez na sua cadeira lá em cima, o Odair Helman fez no campo lá embaixo. O Odair Helman é um técnico já histórico no Internacional. Ele começou titubeante, porque ele tinha que formar um time. Ele demorou todo 2018 para formar um time. Porque implementar uma nova ideia, uma nova convicção, um novo conceito demandava tempo. E a gente sabe que a torcida não tem paciência. Ainda em 2018, no primeiro semestre, pediam a cabeça. Eu lembro de um jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, que o Inter perdeu, jogando mal. Todo mundo pedindo a cabeça do Odair Helman. E eu rezava de pé junto. Tomara que não cedam essa pressão e não mandem ele embora. E não mandaram. E aí começou o Brasileiro. Nós fizemos um grande campeonato brasileiro em que ninguém acreditava na gente. E o Odair ajeitando o time durante o campeonato. Ele começa o time com o D'Alessandro. Aí sai o D'Alessandro. Aí o Patrick avançado vira meia. Aí depois o time tinha o Luka. Aí o Luka vai embora. Entra o Nico Lopes. O Odair acertou o Nico Lopes no Inter. Quem entendeu como o Nico Lopes tinha que jogar foi o Odair. O Nico Lopes ajudava na distribuição. Ele foi arrumando e a coisa foi acontecendo. Ele foi. Ele sim. O Argel tinha a frase do trocar o pneu do carro com o carro andando. Lembram disso? Pois é. Mas quem fez isso mesmo foi o Odair. Ele foi ajustando o time em meio a 2018. Sem nenhum crédito. Sem a confiança de ninguém. Porque boa parte dos colorados queriam o técnico cascudo que ganhava 800 mil reais por mês. E o Odair nos levou a terceira colocação do campeonato brasileiro. Ele começa o 2019 ainda nessa remontagem tentando acertar os ajustes que faltavam. Nós fizemos um campeonato gaúcho em que nós só perdemos para o nosso rival que vem numa fase vitoriosa e jogando da mesma forma que o mesmo time há três anos. Nós só perdemos para o rival nos pênaltis e ainda fomos no primeiro jogo pela arbitragem. Então assim, aí o Odair Hellman faz uma campanha fabulosa na primeira fase da Libertadores América em que diziam que o Internacional ia cair porque era o grupo da morte que tinha o campeão da Libertadores. Com duas rodadas de antecipação o Inter estava classificado em primeiro lugar. O Internacional saiu do G4 do campeonato brasileiro agora e que passou a ter que usar time reserva por conta de três competições ao mesmo tempo. Nós ganhamos com autoridade dando um totó de bola do maior time do futebol brasileiro, o melhor grupo do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, há pouco tempo. Qual é a contestação que se possa ter neste momento ao trabalho do técnico Odair Hellman? Eu pergunto a vocês. Para mim, já é uma afirmação. Eu acho um absurdo quando dizem o seguinte, Cadê título? Toda vez que eu elogio o Odair. Cadê título? Mas que título, cara pálida? Que título tu queria que o Odair Hellman ganhasse em 2018? Reformulando o time mesmo. Mas que título que tu queria? Que título tu achava que iria se ganhar naquele momento? Quando o Liverpool se preparava para ganhar o que ganhou, para ganhar a Champions, ninguém fez isso com o Klopp, que não ganhava títulos também. Em alguns momentos, o torcedor que é apassional tem que ter algum discernimento para entender o que é o trabalho que está sendo feito. O trabalho do Odair Hellman pode ter erros, e tem erros. E não está proibido de ninguém criticar os erros específicos. Mas, pelo amor de Deus, o trabalho do Odair Hellman é fabuloso no Internacional. Fabuloso. É muito bom e é histórico. Não é por nada que ele está há 20 meses no comando do Inter. E tudo leva a crer que vai ter uma vida longa como técnico do Inter e que vai ser o treinador de maior tempo no comando técnico ininterrupto do Esporte Clube Internacional. Só que assim, gente, não vamos esperar. O Inter vai ganhar coisas importantes, eu não tenho dúvida. Mas o Inter vai perder também. Se cada vez que perder, se pedir a cabeça do treinador, é de novo se instaurar aquilo que o Sistema Azul quer que se instaure. Que é a crise. Não façam isso. Critique o Odair pontualmente. Como eu faço? Quando tu achar que ele erra nisso, erra aquilo. Quando tu disser que ele não está no tamanho do Inter, tu está cometendo um pecado, uma heresia. O Odair é muito do tamanho do Inter. O Odair é muito do tamanho do Inter. O Odair é merecedor do que o Inter dá para ele, porque o Odair é a cara do Inter, é do tamanho do Inter. Tem todo o grupo de jogadores na mão e está fazendo um fabuloso trabalho. Parem de preconceito, porque ele não é um consagrado que ganha 800 mil no futebol brasileiro. Os consagrados que ganham 800 mil no futebol brasileiro, em 90% dos casos, não fazem um bom trabalho há pelo menos 5 anos. Parem para pensar nisso. Tu não precisa pagar 800 mil por mês para ter um bom treinador. O Odair Helman é um dos grandes acertos dessa gestão. E é um grande treinador que está fazendo um trabalho fabuloso, eu repito, no Esporte Clube Internacional. Botem a cabeça no lugar, vocês que pedem a saída do técnico Odair Helman, e passem a apoiá-lo. Não só quando ganha, mas quando eventualmente ele perder, não deixem de entender e lembrar que mesmo assim o trabalho que ele faz é muito bom. Títulos. 2018, cobrar títulos do Odair, isso é de uma crueldade, velho. Isso é de uma crueldade. O trabalho que o Odair está fazendo e as sementes que ele está plantando é para conquistar títulos. Mas é um processo. Vamos apoiar esse processo. E não ficar metendo pilha contra esse processo. Valeu, gente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Valeu.